Nossa, a Cuca ficou muito brava. Alguém já viu a Cuca tão brava desse jeito? Bom, pensando bem, a Cuca sempre fica brava desse jeito, não é? E agora que o Bartolomeuzinho chegou ao sítio, a Dora Benta até ficou mais calma. E a Tina Astácia, será que vai conseguir ensinar o Damião a cozinhar? E o Anhanguera está louco pra ir pro sítio também. Vamos ver se a Emília vai levar o Bandeirante pra lá.